Música É, é, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, cujo viagem no tempo me subi no meu tempo Sem você Sem você Saindo do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo um jeito de viver Por você eu deixo uma apagação Faço serenar a voz de violão Faço serenar-te pra morar no futuro Faço serenar e vejo a própria edição Por você eu sendo uma reunião O meu compromisso é com teu coração Mas espero que eu vou chegar no solenor Por você, cujo viagem no tempo eu vou chegar no meu tempo E seja bonito que for, eu só quero ver esse amor Por você, cujo viagem no tempo eu vou chegar no meu tempo Por você, cujo viagem no tempo eu vou chegar no meu tempo Eu deixo uma apagação Faço serenar a voz de violão Faço serenar-te pra morar no futuro Por você, cujo viagem no tempo eu vou chegar no meu tempo Por você, cujo viagem no tempo eu vou chegar no meu tempo O meu compromisso é com teu coração Mas espera, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando E seja no tempo eu vou chegar no meu tempo E seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, 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 às vezes acho que eu estou louca sem Por você E seja no tempo eu vou chegar no meu tempo E seja no tempo eu vou chegar no meu tempo O tempo eu vou chegar no meu tempo